Vamos viajar para o Rio de Janeiro porque chegou a hora de conversar com o Rodrigo Viga, nosso correspondente carioca, aliás, a capital fluminense também está com o tempo fechado nesse começo de fim de semana, sexta-feira, né Viga? Eu gostaria de saber, Viga, por gentileza, quando que vai começar a perícia no Hospital Federal de Bom Sucesso para saber as causas do incêndio? Caliana, não sei se finados em São Paulo é assim, mas aqui no Rio de Janeiro é quase uma certeza plena absoluta de que vai ser tempo ruim, a meteorologia, os amigos aí da Jovem Pan estão confirmando que teremos chuva, tempo ruim, em breve mar agitado. Agitado também está o Hospital Federal de Bom Sucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, peritos da Polícia Federal chegaram agora há pouco, defesa civil também, como o trabalho de rescaldo já terminou por lá, agora já há a oportunidade, a possibilidade de forma segura para se iniciar o trabalho de investigação, para saber o que motivou aquele incêndio de grandes proporções na última terça-feira que vitimou três pessoas e praticamente fechou o hospital, suspeita principal de uma pane elétrica. Inclusive, do lado de fora, desde ontem, muitos pacientes que tinham atendimento agendado, vinham fazendo tratamento, continuam fazendo fila em busca de informações para saber e agora, como vão fazer com o hospital fechado, há uma mobilização para que o hospital não seja integralmente interditado, fechado, apenas parcialmente, porque é uma unidade de referência que atende centenas de pessoas diariamente, Caliano. Agora eu vejo essa história bizarra, macabra, de um homem que furtava ossos humanos para vender, é isso mesmo? O Rio de Janeiro, eu costumo dizer que não é para os fracos, nem para amadores. A cada dia, você se surpreende com a diversificação dos negócios ilícitos por aqui. Não estou nem falando agora de traficantes e milicianos, que é tema de daqui a pouco. Mas um cidadão, um jardineiro que trabalhava na parte externa de um cemitério, Ricardo de Albuquerque, na periferia do Rio de Janeiro, foi preso nas últimas horas, identificado como Luiz Silas Santos, acusado de furtar ossadas humanas e vender essas ossadas no Mercado Paralelo, tá, Calina? Um crânio chega a custar, segundo as investigações da polícia, 300 reais. E, supostamente, ele vendia para grupos religiosos que faziam rituais com essas ossadas. Agora, por isso, você também prendeu, nas últimas horas, um homem que vendia no Mercado Paralelo, caramujo africano, que é transmissor vetor de muitas doenças. A gente não sabe para quem ele vendia e por que ele vendia. Só espero que não estejam vendendo caramujo africano por aqui como se fosse escargô, né, Caliana? Nossa, viga sério, tem doido para tudo nesse mundo. Agora, fala para mim, dá para dizer que as operações da polícia priorizam mais áreas de tráfico do que regiões dominadas por milícias? É um novo estudo que está sendo divulgado ao longo dos últimos dias, né? Instituições, órgãos, organizações não governamentais e também universidades têm feito uma espécie de mapeamento. Não vou nem falar de raio-x, porque a raio-x já está quase demodê, fora de moda. Uma ressonância da situação do crime aqui no Rio de Janeiro. O que tem se observado é que, além daquela maior influência em gerência das milícias no poder legislativo, nas câmaras municipais, nas prefeituras, no caso das polícias, a gente já havia dito que haveria supostamente uma influência na escolha de comandantes de batalhões da PM e também um direcionamento nas operações das polícias do Rio de Janeiro. E esse novo estudo apontou que mais de 40%, quase 50% das operações são realizadas normalmente em áreas conflagradas, dominadas por traficantes. E apenas 6,5% em áreas onde tem atuação e comando dos paramilitares e dos miliciantes. Há de se lembrar que é quase uma unanimidade aqui no Rio de Janeiro. Onde tem milícia, tem agente de segurança ou ex-agente de segurança. Pode ser apenas uma coincidência, mas o foco é muito maior no tráfico de drogas do que nos paramilitares, Calino. Agora, Viga, mais cedo a gente até noticiou aqui que o Rio de Janeiro não vai ter carnaval de rua, mas e o Réveillon, Viga? Também não vai ter. Não tem como se pensar em Réveillon, festa de Réveillon. A gente está aqui nas areias da Praia de Copacabana. Eu duvido e eu dou que não tenha gente aqui na virada de 2020 para 2021. Agora não vai ter festa programada, organizada, e não devemos ter aquelas 2 milhões e meio de pessoas como temos tradicionalmente por conta da pandemia de Covid-19. A Prefeitura do Rio de Janeiro, RioTour, lançou aí uma espécie de concorrência, licitação, para ver quem aceitava esse desafio de fazer uma nova festa, um novo Réveillon na virada de 2020 para 2021. Três empresas pegaram um caderno de encargos, mas apenas uma chegou junto, né? Compareceu com uma proposta. E a proposta é espalhar seis palcos em pontos turísticos do Rio de Janeiro. De lá, se fazer uma eventual queima de fogos, um show de luzes para evitar a concentração e também homenagens às milhares de vítimas da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil. Agora, depois você me cobra, tá, Kalina? Eu mudo de nome se não tiver gente na Praia de Copacabana virada de 2020 para 2021, e se não tiver bloco saindo, mesmo com o Carnaval adiado, cancelado, em fevereiro do ano que vem. Pode me cobrar, viu, Kalina?